Olá rapaziada, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Família, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pessoal, é o seguinte, vou trazer pra vocês hoje uma build de aparelho que tá sendo muito apelona nas lendárias, tá? Você vai conseguir matar os fofão, vai conseguir matar cachorro, vai conseguir matar qualquer NPC muito rápido. Assim, você vai ter que ter calma, você vai ter que sempre colocar suas torretas, né? A torreta de vocês, estrategicamente, nos cantos, certinho, pra não deixar os NPCs passarem. A NPCs destrói os drones, né? Às vezes os NPCs soltam a parte de drones que vem por cima da gente, as torretas destroem. Os drones, vai caçar o NPC aonde ele for, o drone vai atrás, tá? Tá sendo muito da hora jogar de aparelho. Eu tô trazendo as peças aqui pra vocês, que é fácil de você conseguir, tá? É fácil de você conseguir, então assim, basta você só ter, né? Às vezes você até tem uma peça aí já no seu baú aí, dá uma olhadinha, que se tiver é melhor ainda, tá? Mas é muito fácil de conseguir essas peças aqui. Três peças, tá? Do hardware. Vou ter que ter três peças, porque me dá aceleração de habilidade, dano de habilidade e só isso aí, tá? Eu poderia usar 4 pra ter o loop de feedback, essas coisas, mas nem precisa, porque a torretinha tá voltando em 3 ali. E o drone também tá voltando rápido ali, então eu preferi colocar essa peça aqui da SERP pra me dar um pouco mais de dano de habilidade aí, tá? Então como é que funciona? A gente vai ter que ter três peças da hardware, que vai dar aceleração de habilidade e dano de habilidade com três peças aí. Todas as peças tem que ter dano de habilidade, tá? Todas as peças com dano de habilidade. O colete. O colete é o sacrifício. A gente vai ter que conseguir que tenha um talento aí, canhão de vidro, tá? Se você tiver aí um qualquer peça aí que tenha ou canhão de vidro, só basta você colocar danos de habilidade. Por isso que eu tô usando o técnico, porque a peça do sacrifício, ela vem com dano de arma. Então, como eu tô perdendo um tiro de habilidade, a especialização aí, ela me dá mais um aí. Então é como se eu tivesse seis peças aí com dano de habilidade, tá? A luva é a da Serp, porque o bônus de conjunto dela me dá um dano de habilidade com 10%. E a gente vai ter o tiro de habilidade, né? Vai ter a aceleração, que tá com 12, e o dano de habilidade ali com 9.7. E o que faz essa build ficar apelona, tá? O que faz essa build ficar muito top aí mesmo, é a mochila. A mochila exótica aí, que me dá 10% aí de dano de habilidade, aceleração de habilidade, e ela ainda tem os dois na mão, que me carrega mais sempre uma capacidade de kit a mais, três granadas a mais, capacidade de munição mais 25, habilidade de conserto em mais 10, e efeito de status ali, mais 10. Poderia ser até dano de habilidade ali, que ia ser bem melhor, né? E como é que funciona o talento dela? O talento é o seguinte, ao você arremessar uma granada, reembolsa e concede um tier de habilidade durante 15 segundos. E concede sobrecarga se você estiver no tier 6 aí de habilidade. Então, assim, eu não fiz as coisas, acho que deve ser uns 15, 20 segundos também, esse tier de habilidade, mas ajuda demais aí, tá? Vamos supor que você está na missão e esse NPC que está na sua frente aqui é o Fofão. O Fofão está na sua frente aí e você está derretendo ele, certo? Você está tirando 158 com o tiro de dano da torretinha e quase 100 aí com os drones. O que você vai fazer? Você vai pegar uma granada, vai soltar a granada na hora do Fofão. Porque vai dar sobrecarga aí, tá? Vai ser muito... Meu, você vai ver, você vai destruir o Fofão. Imagine quatro caras fazendo isso em cima do Fofão. Eu vou deixar no final aí pra vocês o vídeo aí, a gente fazendo a ilha. Tem uma parte lá que eu não vou conseguir mostrar, mas acho que foi a mais perfeita de todas. Que é a parte, assim, logo no começo, quando você passa na parte dentro do avião, que aí já tem um monte de NPC ali. Aí tem aquela onda aqui, que você tem que abrir o portão primeiro, que vem os NPC, vem dois cachorros e depois vem os Fofão. A gente ficou todo mundo lá dentro, lá. Ninguém correu. Ficou todo mundo lá, porque não dá tempo. As torrentinhas, os drones, a habilidade, mata muito rápido. E tem as outras partes aí também que eu vou mostrar pra vocês aí, que você vai ver. Porque a gente nem precisou correr. A gente tava rushando nos NPC, na lendária. Beleza? Todo mundo de aparelho. Então deixa eu quebrar aqui essas habilidades. Então, essa é a build, tá, rapaziada? Essa é a build. Vai ter que usar a torreta, tá? Torreta agressora. Ela tá batendo aí 121 de dano. E os drones tá batendo 76 aí de dano, tá? Tá muita apelação mesmo. Então o que vai fazer a diferença nessa build vai ser esse canhão de vidro perfeito aqui. Que vai te dar 30% a mais de dano. E a mochila exótica aí, quando você joga uma granada, você ganha um sobrecarga. Beleza? Então vai ser isso aí, rapaziada. Tá muita apelação. Tá muito da hora de jogar as lendárias. Você não fica... Mano, tá muito fácil. Tá muito fácil mesmo. Então eu vou falar uma coisa pra vocês. Façam essa build, tá? Usem qualquer arma aqui do seu gosto. Porque qualquer coisa, se algum NPC, né, rushar, ele já vai tá quase sem vida aí. Você só finaliza com a arma. E tá dando de gosto aí. A gente ficou o dia todo fazendo lendária ótima. Infelizmente, teve uma parte lá que me trollou lá. Eu vou deixar lá pra vocês no final. Que não caiu... Caiu uma exótica lá, mas infelizmente não era bem antes aí. Sacanagem. Mas é isso aí, rapaziada. Quero agradecer a todos vocês que vêm acompanhando o canal. Sejam muito bem-vindos. E se você que não é inscrito, né, sinta-se à vontade, se inscreva. Que direto a gente tá trazendo conteúdo aí no canal do The Division. E é isso aí, rapaziada. Se você gostou, deixa o like aí, que isso fortalece demais aí, beleza? Então, rapaziada, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Valeu, família. É nóis. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Tá vendo que com três fica mais fácil, eu acho que... Não, não fica mais fácil, não. Fica assim, né, tem que tomar cuidado. Fica mais fácil, daqui a pouco eu vejo as NPCs, russa na gente e mata todo mundo. Sinais vitais críticos. Fica mais fácil, né, 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 né. Parece que tem mais NPCs, russa, russa. Não, mas... Não, mas... Não, mas... Tem uma turinha mesmo. Pra lembrar não que a gente... Demorou só por causa da turinha aqui. A missão para fazer de madrugada é lendária. 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 A sua torreta estava aqui do lado eu pensando que era a minha. Quando eu vi a minha estava desativada. A missão para fazer de madrugada é lendária. 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 Tem cara planqueando na minha direita. Olha a cara da mina aí. Planqueando. Esse drone é teimoso, a hora que ele vai, a hora que ele não... Parece que a berrante vai virar drop de rua né, pra começar a cair normal no saco selecionado. É porque na... na lei andada ele não tá caindo quase que de jeito nenhum. É verdade. A não sei se vocês chegaram e ler a notícia lá que eu mandei lá, mas... Eu vi, eu vi e o homem colocou lá, mas eu não peguei a... ali ainda não. Ele é a notícia lá que deu bastante coisa bacana. A não ser que o... como é que fala? O nerf que vai ser feito aí, o buff vai ser... né? Não quebrar... Vai entrar gear set novo, vai entrar algumas coisas novas aí, do 4 exótico eu acho. Vai ser uma máscara e 3 armas, é uma de cano duplo, um rifle de cano duplo. Vai entrar uma... a pistola e outra eu não lembro. Aí vai ter algumas coisas do PVP, que vai ser... vestido. Acho que é PTC ou PV, mano. Vou mexer em bastante coisa cara, vai... Parece que vai ficar bacana aí, se ele sair de acordo aí vai ficar legal. Vai ter, acho que, talento novo. Não sei se é só da exótica ou se vai ter algum talento novo mesmo. Vamos ver, vamos aguardar aí. Acho que eles tinham que fazer uns talentos novos pra algumas peças também, né? Só na mochila e no colete, foi estranho. É... Então, antes, né? Quando eu comecei a jogar... Que eu me lembro, eu acho que tinha como você colocar modificador em tudo, né? Você colocava modificador em tudo, agora hoje em dia é só mochila, colete e máscara. Os NPC daqui não acaba, não? Finito, parece, bicho. É porque ele já tá vindo do outro respaldo lá da frente. Não, mas a gente nem foi lá ainda, pô. Chega. Então, a gente já tem que ir lá. Olha o NPC aí, cuidado. Vamos ver, aqui é o bicho. Porque o Google é brabo. Olha. Se terminar aqui, a gente vai para a arena para o pingo de novo. A gente vai fazer o meu sonho. Olha o tempo. Nossa. Vim pra onde? Olha. Olha. Hum. É uma hora que estresse. O... Tiro na cabeça, dano crítico, dano de arma e espalha Bora, deixa pra lutear depois Mas aqui a gente não volta mais não Volta, você vai me somar 5 vezes aí, tô ligado Tá pronto aí? Bora, só chamar lá os capirotos e a gente recua Deixa eu botar minha torrentinha ali Aí eu vou tangir eles e a gente recua A June já foi Já chamou? Foi chamar os capirotos Tem que ficar aí dentro aí Vestado da gota Ué, que Deus tá pirou Esse que ele quitou as armadilhas de choque Ah, o que ele tomou choque? Ui, já era anão que eu corri Tô vendo é nada, né? Tô vendo Parece que o... Anão Anão? Onde é que tem um anão? Lá na frente com uma minigrã Uma mochila nas costas Vai lá pra você encontrar ele Ali é o fofão Você vai encontrar o Adão grandão Vai lá pra você ver Vai lá pra você ver O bonequinho da Vigelã Vai lá pra você ver O que vai fazer? Vai lá pra você ver Sai o ali, mano Uma roda Vai ai Vai ver a gente traidora ai Nada Se eu matar a gente traidora lendária Eu tenho que ganhar Pelo menos um exótica Tem que cair todas exóticas É louco, né? Justão e eu não acertei em cheio então a boca aberta e já tem fofo lá já não é o anão do que imponou e já é uma boa então você vê vai o olhar para chegar na porta aí ele vem para eu não quero sangrar o anão, olha os cachorros da Fema morreu chegou o elfo peraí deixa só a gente tá indo marca o primeiro o anão já foi valeu é um bravo mesmo tava olhando os cachorros da Fema o médico parece que invadiu aí e agora vem mais 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 brunequinho da Michel os amiguinho da Kelly e 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 a e e Valeu! Valeu! Vem só 1 agora tem mais 3, tem mais 4 ali, acho que é 4, tem um que saiu pro lado lá, tem mais um no fundo ali, 4 é uma proteção, então vou tentar chegar um deles não, fica ai não, vai tomar tiro não é nada, não dá tempo, doido é quando os bosses cachorros se ele não tá no sangramento, dá pra arriscar não é como se falou no sangramento, é rapidão eita, o barulho aberrante desse cara pensa num negócio chique só tem mais um agora não acredito no seu não só esses cachorros valem por 2 pontos de controle nível 4 com 5 diretrizes 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 do relógio a gente ainda fez 2 missões com as diretrizes, não foi heróica com 4 diretrizes não é e não caiu 2 pequei ainda cai mano, caiu que coisa boa não isso eu tava fazendo antes entrei numa missão específica coloquei as diretrizes fui de aparelho também isso ai nada pera ai o drone e voltar ai manda um e-mail lá o cara ta brabo lá que lendário da mais graça não pode tirar o exótico e colocar item lendário é é de colocar as peças é melhor se eu falar com vocês vocês jogam já jogam pra farmar o 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